Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. O metrozão bolado chegou no destino, né? Você que agora quer o maurecão, hein? É, acho que mudou os papéis agora. Ixi, aconteceu alguma coisa, tô chamando o Roy. Estamos presos no... Estamos presos aqui no... É, mudaram as ordens, agora eu sou maureca. Agora o maureca voltou a ser maureca e o TJ agora virou a mulher do maureca. Como assim? Como é que a gente faz aqui? Por onde sai? É aqui, ó. É aqui, ó, a portinha aqui, né? É aí mesmo. Calma aí, Ju, o que você está aí? O boidão tá ali dentro ali, os boidão. Como é entrar aí, não? Aí é fácil, aí é fácil. Find the driver. Find the driver. Foi. E aí, Tiso, o que aconteceu? Find the door, é pra gente encontrar a porta do sistema de controle. Com certeza vai ter bicho aqui, né? Pera, eu acho difícil. E aí, Tiso, eu acho que vai ter bicho aqui, né? Ixi, né? Foi pra valinha, cê viu? Eita pinga. Vamos ser o máximo stealth possível. É, aí eu vou e dou uma dosada, né? Stevie, tem uma porta de aberto. Eu tô só na pazinha, velho. Ah, ah, sim. Eu também, tô só usando... Opa. Tô só na pazinha também. Tchau, Tio. É aqui não, né? Eu acho que vai ter que abrir aqui, ó. Ah, vem aqui, ó. Do lado, do lado. Pronto. Agora é do lado de cá. Do outro lado aí. Beleza. Tô chegando na delegacia, ó. Prisão, o que é isso? O metrô, né? O cara tá com o cara que cê... Prisão, né? É coisa de esgoto isso aqui, na verdade. Metrô, metrô, né? Gate open. TJ, acho que... Aqui, ó. Oi. Abre os portões aí, velho. Acho que vai vir uns bichão aqui, ó. Vai vir, mano. Tem um lá embaixo lá, mano. Tem um lá embaixo lá, ó. Já matei, já matei. Fusível, fusível. Fui lá. Ixi. Tá vindo aí? Eu tô sozinho aqui embaixo aqui, hein, mano. Tá vindo, tá vindo. Vou dar cobertura aí, relaxa. Ok, o próximo switch pode unlock it. Ai. Aí em cima aí, ó. Ai, que susto, mano. Deixa eu ver aqui agora. Tem outro negócio aqui pra interagir, velho. É aqui em cima, mano. É aqui em cima não. É lá fora, mano. Que que é isso? Nossa, tá saindo muito bicho aqui, mano. Acho que tem que entrar aqui nesse buraco aqui, velho. Vamos lá. Temos que correr aqui. Entrei. Time's up. Back to the start. Ixi, TJ. A gente tem que... Tem um timezinho. Tem que fazer tudo na ordem, entendeu? Nossa, me jogou longe. Nossa, me jogou longe. Ó, matei, 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 matei. Peraí, não, TJ. Tem que acionar os três... Os três coisas ao mesmo tempo. Ó, eu vou acionar isso aqui de fora. Os três ao mesmo tempo? É, tem que ser... Tem que ser um minuto. É um minuto de diferença de um pro outro. Eu vou acionar esse aqui de fora e o daqui de segundo andar. Aí tu procura o outro daí. Ah, já acionou aí. Acionou nenhum aqui agora. Pronto, já deu. Pronto, a gente foi. Nossa, achei um lança-granada, tu acredita? Achou que eu também? Lança-granada, né? Aquela bazuca não, lança-granada. Ah, tá, lança-granada. Tô subindo aí. É pra subir, né? Uhum. Demorou. Tá, tá aqui, assemble. Ah, tem que chegar todo mundo aqui. Vixe, pra fazer, pra ficar em silêncio. Sério? Vai agachado, vai agachado assim, ó. Ixi. Caralho, esse aqui é... Putz, grila, bicho. Vou pegar a pistolinha na mão, então, mano. Vixe, calma aí, calma aí. Qual foi? Como é que tu faz pra agachar? Contra. Pô, meu, ele não fica assim, tu acredita? Ah, fica, 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 tô passando. Os caras tão atirando, velho. Mas de... De... De coisinha não tem pra ver, não. Tem um motosserra aqui, ó, se quiser. Vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Só no... Só na espreita. Eita, mano, agora tá caindo um monte aqui. Escutaram a gente, não sei como. É porque eu liguei o trem aí. É, agora a gente vai defender a posição. Deixa eu mirar aqui na frente, não mirar atrás, não mirar atrás. Eu acho que você vai ter que, uh, Virem eles sem me ajudar. Negócio de 12, que 12 é foda, mano. Nossa, perdeu as pernas não, parceiro? Porque aí, então, quando a... Caindo já fica. É que tá de boa. Ixi, tem um tal de Screamer. Ah, tem aqui, ó, tem aqui, ó. Caraca, TJ. Achei o fuso de precisão, velho. Meu amigo, velho. TJ tá vindo muito, velho. Ah, o fuso de precisão é bom, mas... Não é tanto, parceiro. Tem um tal de Screamer, TJ, que é pra matar, ó. Screamer? Olha ele lá em cima lá, ó. Olha ele lá em cima lá, ó. Ele chama os outros. Matei, matei, matei. Ele lá em cima lá, ó. Matei. Não tinha olhado, não tinha olhado. Ele tá ali em cima. Ele que estava chamando a atenção dos outros, pô. Que bicho ordinário, parceiro. Tem um negócio ali, eliminate ali em cima. Que porra é aquilo? Oi? Espera aí, tem gente bem aqui. Eita, tá cheio de coisa aqui, ó. Olha, atira ali, atira ali, ó. Fiz ali, eu tô caindo ali, ó. Temos aqui do nosso lado também. Eita, mano, olha ali. Deixa eu tacar um molotov lá, mano. Nossa Senhora, deu muito ruim agora aqui. Olha lá o molotov, está pegando todo mundo. Olha, olha, morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Tem mais molotov aqui, deixa eu pegar aqui. Caraca, eu... Ixi, acabou a minha munição. Molotov é muito bom, né, velho? Você viu isso aí? Porra. Acabou a minha munição, velho. Caralho, doido. Deu uma granadinha ali, joguei uma granadinha ali, pronto. Eita, os bichos estão vulgando aqui. Chega aqui, muita gente, velho. Vai, deixa aglomerar, deixa aglomerar que eu jogo molotov. Minçãozinha. Nemo. Ó, morrendo geral, ó. Mano, tá chino, velho. Mano, tem muito aqui, velho. Eu já matei o bicho que tá lá em cima, lá, marcado já, mano. É ele que tá chamando, não, eu acho. Aqui, mano, eu tô subindo ali, ó. Vou matar ali, ó. Eita, eita, eu vou subir aqui. Tem bomba não pra essa P.K. lá? Eixi, eles tão vindo pro lado de cá agora, eles tão vindo pro lado de cá agora. Aqui, ó, eles vão subir aqui, ó. Cara, tem alguma coisa por ali que tá escrita pra eliminar, porra. Só que eu não sei o que porra é aquela ali. De onde? Ah, tem uma torretazinha, ó. Tem uma torretazinha aqui, ó. Aqui em cima tem uma torreta, vou colocar aqui, ó. Coloca aí, mano, que tá acabando a minha munição. Deixa eu pegar o tarma aqui. Ah, não, tem uma caixa de munição aqui, ó. Ah, isso foi lindo. Mano. Tem uma torretazinha aqui, ó. Aí, beleza. Encontrei aqui o bichão pesadão. Pesada. O trem tá indo agora, não tá, não? Será que a gente tem que usar o trem? Será que a gente tem que usar o trem, Mureka? Será? Acho que eles vão parar aí. Ah, eles vão parar, eles vão parar aí o trem pra mim. Fica no mapa, TJ, todos os negocinho, ó. A organização do... Pra colocar as torretas. Olha, eu coloquei duas torretas já. Mas só agora que eu fui ver esse bagulho. Eu não sabia, mano. Fica, fica tipo invisível, né? Uhum. Tipo, só a marcaçãozinha, né? Enquanto descer, tu me avisa aí, que eu não tô conseguindo encontrar o caminho pra descer, tu só bagasse aqui. É lá em cima, pô. Que tem que ir, agrupar, lá em cima. Tem que subir aqui, ó, na escadinha. Chega mais. Vamos lá, vamos lá. Caraca, eu peguei, eu peguei a shot... Ah, tá. Vou levar lá já agora. Tem estamina também, véi. Aqui, ó. Eita, cara. Eita, pinga. Ai, caramba, véi. Logo eu? Matou. Bora, vamos subir aqui. Pera aí, não vai de cara, não. Tem que desligar esse bagulhinho. Cara, vai com tudo. É aqui, ó. Imagina passar ali no ventilador de bicho. Negócio a mil. Ixi, tem um monte aqui, velho. Eita. Nossa, tomou no ouvido tudo. Tomou no ouvido esse bichinho aí que pulou em cima de você aí, mano. Open crash. Eita, mano. Tem uma arma aqui, mas só que ela não é silenciador, não. Mas ela parece ser o bichão, viado. Eu tô matando aqui pouquinho a pouquinho, mano. Eu tô achando um delay na hora que eu atire pra matar eles, pô. É, tem um delayzinho. Eita, caralho. Ferrou, mano. Aposta, 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 aposta. Eita, caramba, vai o veneno, 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 veneno. Eu acho que eles morrem com o veneno também, os bichos aí. Será, mano? Eu acho que não, já são um zumbi. Geralmente eu diria que eles morrem na pique, mas essa é a única maneira de sair. Esses Screamers são esses magricelos velhos de construção. Esses magricelos velhos de construção. Construta, é, construta. Construta. Deixa eu ver aqui. Já possui meu... Epa, tem um negócio ali, ó. As you proceed game... Tô indo aí. Pera aí, rapidão. Deixa eu voltar aqui. Tem um negócio de arma aqui. Tô indo aí, tô indo aí. Tem uma pistolona, é essa aí que eu te falei, viado. Boa doidão. Vou do Rick. Você tem que ter aqui a pistol do Rick Grimes. Sai, aqui, aqui, moleque. Tá, tá, miserável. Pera aí. Sai, miserável. Sai, carniça. Caralho, encontrei a pistol do Rick Grimes. Esse bicho aí, ele vem queimando, viado. Ele vem queimando e... Pula, tá ligado? Vai para minha vida aqui, velho. Tá abaixando aqui minha vida, calma aí. Vai para ficar bem, é novo. Eita, eu fiquei bugado. Obrigado. Ali embaixo. O que é que não recuperou minha vida? Não recuperou não? Não recuperou não. Não recuperou não. Eita, mano, tem bicho aqui, ó. Eles são cegos, essas misérias, né, velho? Acontece o creeper. O que é que tem aqui dentro? Tem nada aqui dentro. Eita, caralho. Passou um rinoceronte aí, velho. Bichão bruto, velho. Tem um negócio de ventilador aqui, ó. Tem um negócio de ventilador aqui, ó. Tipo uma zélicezinha. Eita. Sai, 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 sai. Temos que power up another freaking fan to clear out the gas. O que é que tem aqui dentro? Ai, 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 ai. Oh, chutou de volta. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Olha o gritador ali, mata o gritador ali. Cadê ele? Ele ficou marcado no mapa, cadê ele? Já matei, já matei. Caraca, aqui é cheio de veneno, viado. Tá vendo ali embaixo como é que é tudo verde? Tem que ativar um negócio de ventilador, ó. Ah, deve ser. É aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Ah, a chave tá aqui, ó. Não encontrei uma chave nesse cara. Nossa senhora. Nós não deixamos até encontrar o chave. Não encontrei uma chave nesse cara. Não encontrei uma chave nesse cara. Tem um outro lugar ali. Tá vindo o zumbi, TJ. Tá vindo? Tá, vai lá, vai lá, acho que a vinha. Deixa eu matar aqui o bicho aqui. Aí, beleza. Vai no meio. Vai no meio. Ventiladorzão, a gente tem que sair daqui, será? Não, ele vai só descer o nível do gás. A gente vai descer os níveis, entendeu? Ele baixa o nível de gás, a gente... Ai, caramba! Esse bicho aí pula igual um cachorro doido. Ele pula, doido. Caraca, bicho miserável. Cadê o bicho gritando? Tem um bicho gritando, tá? Ai, me pegou. Você caiu? Jogou no chão esse bichão aqui. Tô matando ele. É, morreu. Valeu, valeu. A pasta tomou muito dano aí, viu? Ixi, quem é que pode me salvar aqui? Tô sem vida, sem nada. Presta, chega aqui, chega aqui. Eita, caralho. Não é assim não. TJ está me rilando. Valeu, valeu. GGWP. Aí, de novo aqui. Agora, ventilador. De novo agora, ventilador. Lá embaixo agora. Ah, tá. Não sei o que isso. Ah, a gente tem que ir... Diminuindo... É, ir descendo e ir ventilando. Descendo e ventilando. Descendo e ventilando. Agora eu entendi. Vamos na jaque. Ok, ó. Você não possui... Você não possui uma carga de arrombamento. E se eu pegar isso aqui, mano? Vou pegar essa carga de arrombamento aqui. Nada, né? E aqui, o nível tá alto, TJ. O nível de coisa tá alto aqui, ó. Vocês tão aí embaixo, né, viado? Mas é pra... Mas é pra descer mesmo aqui, ó. É? É. Mas calma aí, calma aí. Fica aí, fica aí. Que se der merda a gente sobe. Calma aí. Fica aí que eu vou procurar aqui, ó. Fica aí, fica aí, fica aí. Pega, 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 pega. Pronto. Ai, 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 ai. Eu vou subir. Eu vou subir porque eu tô nas últimas aqui. Vai, corre, 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 corre. Ai, meu Deus do céu. Sobe, 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 sobe. Tem muita gente, velho. Caramba, consegui subir aqui em cima. São uns bichos aqui, mano. Pronto, consegui. O gordão aqui tá de bicho aqui, mano, Isaac. Isaac tá de bicho aí com nós aí, mano. Aí, ó. Óculosinho e tudo mais. O cara tá tirando. Aí, ó. Eita, cara, mano. Ai, pegou o bichão, velho. Tomou na jabiraca, rapazinho. Nossa, a sua vida. Não tira lá mais não. Não tem o kit. Entra dentro dos negócios pra ver se tem kit, velho. É porque você perdeu muita vida lá, né? Como é que a gente vai entrar lá de baixo lá do negócio lá, velho? Ó, tem um kit aí embaixo aí, moleque, ó. Olha onde tá o Austin ali, tem um kit. Pega, 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 pega esse aqui também. Ah, aqui não tá mais, aqui não tá mais coisa não, velho. Não, não tá mais não, porque baixei, tive que vir assim mesmo. Aí eu vou baixar. Pronto. Aí, tem como entrar aqui agora. Tem como entrar aqui agora. Tem como entrar aqui agora. Cadê? Cadê os dois? Toisindos. Interact, aberto. Partiu. Partiu o feroz. vamos chegar no topo da torre eu tô correndo estou correndo aqui eita vai vai eita chuva viado bicho eu tô aqui em cima veja tô aqui em cima já aqui em cima onde viado eu tô aqui na rubiné é para subir eu tô aqui e como eu tô Eles estão caindo! Clique as portas! Agora, quando tu entrar TJ Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Cadê a porta? Vamos fechar não, parceiro Ah, tem A melhor ela ficar do lado de fora Quase que ela fez Quase que ela fez, viu? Caraca, doido É, abriu atrás de você Nossa senhora, velho Que? Ela tem xixi? Ok É fio, granada Ó a Vector! Caraca, tem uma Vectorzinha que monstra Tem Vai pra minha vidinha aqui Caraca, minha vida ficou abaixo da metade Beleza Será que eu pego essa Vector aqui? Vector é SMG, né parceiro? Tem uma bazooka aqui, ó É, galera Vou pegar essa Vector Salvando, salvando Ó, tem aqui uma Heavy Tem uma caixa aqui, velho Dá pra abrir, ó Ué, tem uma Scarere aqui, moleque Se tu quiser Não, não, não A Scarere, ela é tipo Ela é sem me coisa Hum, então vamos É, ela é tipo Tão, 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 tão Ela não Não é rajada, tá ligado? Find the other side Vai contra o outro lado Tem que subir ali no ventilador ali de novo Caraca, a gente só tá num metrozão Aqui, a direita Reach Reach, reach, reach Olha os bichão aí, ó Tem que pular, velho Tem outro jeito, não Pera aí, rapidão Pera aí, rapidão Cadê esse bunco? Pera aí, rapidão Calma aí, calma aí Esse bunco aqui Pera aí pra ele pegar Merda Eu fiz merda, moleque Eu fui atirar na cabeça do bicho lá, mano Eu atirei no negócio de De explosão Explosão Ó, TJ Tá vendo aquela caixa ali amarela ali, ó Em cima do cara que morreu ali do lado Aquilo ali é onde tem a torretazinha Entendeu? A torreta a gente pega Na hora que a gente pegar Aqui em cima, aqui em cima Matei o bicho que tava gritando Os bichos vêm nas costas É parecido com o local que a gente tava É É tudo parecido aqui, na verdade, mano Ixi, a gente tem que descer, você acredita? Eu vou meter a torreta, eu vou meter a torreta aqui Eu vou colocar a torreta aqui, ó Coloca aí, coloca aí Pega, pega, pega Agora tem que só encontrar o local onde tem a torreta Ah, vem aqui em cima Vai, 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 vai Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Ó, eu meti uma torrentinha aqui Vê se tu encontra outro local, onde tem outra torreta É ali só eu vou cantar aqui Eu tô indo achar aqui Ah, vem aqui em cima, ó Tá aqui, ó Tem uma bomba aqui, mano Encontrei, encontrei aqui Encontrei outro local desde wantar a torreta Eita, mano Eita, mano Pegaram ali nosso amigo dele Nossa senhora, velho Cara, eu tava caindo de bala Olha que moreca, velho Que loucura, mano Olha isso aqui Olha o tamanho dessa snipe, parceiro Tá na tua costa Olha isso aí Cara Cara, isso é um absurdo, velho Olha o rombo que ela faz, velho Olha o rombo que ela faz Olha, ó Em cima do trem ali, ó Tá vendo isso aí? Tá doido, velho Faz um tio de bazuca Leva a bazuca, leva a bazuca, leva a bazuca Cadê a bazuca? Bazuca Ixi, eu soltei a bazuca Ixi, tão descendo aqui Onde tá os bichos? Olha lá isso lá Olha lá isso lá Cadê a bazuca agora? Caraca, velho Ei, ei Tem uma máquina de tonel Aburrindo next to the train Ixi, o que foi isso aqui? Turn it on and leave some skin marks Ha, ha, ha É aquele negócio aí Um atiro pra um lado Olha a torreta aí também, ajudando Nossa, muita gente, velho Muita gente ali, velho A bazuca que eu soltei, mano Agora ia fazer bem, hein Eita, mano Eita, mano O bicho que gritou O bicho que gritou lá Eu matei Eita, mano Tem bicho pulando aqui em cima de mim Aqui, mano Vai, pega, pinga Beleza Ixi Vai, 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 vai Ah, mano Demora muito Vai, restoca, 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 restoca Boa Vai, 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 vai Não tem outro lugar de torreta não, velho Tem que, tem que, tem que, tem que, é Ah, tem que, eu posso usar a metralhadora, ó Pode usar? Pode usar Ixi, mano, eu tô atirando Eu tô atirando nos caras e os caras não tão Eita, cara, vai dar merda, hein Chegou Deu sorte que a gente matou, velho Cadê, eu não, eu não Ah, posso Não, eu posso usar, ó Pena que não Aqui, ó Aqui dá pra, aqui dá pra segurar bastante, ó Nessa torreta aqui dá pra segurar bastante Meu amigo Estão caindo dentro de cima, velho Acabou, acabou, acabou a torreta Torreta acaba também, a gente tá bem, não Tá caindo Tá caindo tudo quanto é lugar, né, velho Tá caindo aqui, velho Minha vida não tá muito boa, não, parceiro Caraca, é um monte de zumbido Vai, eu bastei assim, mano O pai de foda é que a gente tem que matar tudo, entendeu? É, tem que limpar a área, mano Acabou a torretona, a metralhadora zona? Acabou, só tem automática aqui agora Cadê, tá vindo o bicho de onde? Procura isso Deu, 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 deu Orda eliminada Orda eliminada É, parceiro, o bagulho virou aqui Aleluia Oh, o dia de miraculos já veio Bom, obrigado por ter assistido, meus amores Eu vou te ver depois Você não pode deixar ela aqui Filho de foda, peça ela Isso é gente Ó o doidão, o gordão É isso aí Olha, ele ameaçou matar e liberou pra gente entrar Miserável, só Tá explicado, parceiro Tá explicado Que loucura isso aí, hein